Ora people, como é que é? Tudo bem com vocês? Fala Mr. Dog com a companhia de... Eu não sei quem é que está ali mas podia vir aqui ajudar. Ok, pronto. Isto é o Uki. Estou com a Uki, estou com a Azumi. Parece que eles precisam da minha ajuda. Estava a fazer uma intro bonita. Já vem desde a nossa casa a mandar flechas desse gajo. Isto é a nossa porta agora de entrada. Da nossa... Jaula ou... Sela, vá. Já fizemos aqui esta portazinha. Só para garantir a nossa segurança. E o Uki precisa de ajuda. Espera ai que a gente vai lá ajudá-lo. Onde é que andas Uki? Estou aqui a mandar flechadas a um gajo meu. O gajo não morre meu. Não tenho mapa. Estou aí para ai. Estou aí para ai. Estou aí para ai. Segura-te. Segura-te. Estou a filmar a abelha no ar eu. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Espera, espera, espera. Mas quem é este moço? Sei lá. Está a parte de levar com flechas meu. Ai Jesus... Espera, espera. Eu tenho uma arma fixe para ele. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vem-me para a boca chaval. Não... Eu gosto de ter as patas grandes meu. Oh, mas não morro meu. Estou já vindo de casa até aqui. Já... Já vim... Eu preciso de eu vir aqui. Ih, eu dei-lhe um coiso magno. Eu dei-lhe capaz. Como é que é? Vamos lá ao tesouro? Bem, eu tenho que encarar-me. Como é que tenho que ir a fazer, não é? Bora lá. Vai lá meter isto a fazer. Olho, olho, olho. Olho, 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 olho. Ela dá mel meu. Mata-a. Espera, espera, espera. Ajuda, 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 ajuda. Ela não veio ter comigo. Vai em vela, em vela, em vela. Ai, ai, ai. Já foi, já foi, já foi. Viu, viu. Foda-se que anda a bilhão, meu. É, é, é. Olha lá do que o pau é para mim, viste? É, é. Aquela deu, não deu nada, puto. Deu mel? Não? Botei mel. Olha. Quem é que fazes aí flechas para mim? Eu posso fazer. Eu tenho aqui, tenho aqui. Eu botei com ele. Bora, zoom. Vamos ao tesouro. O tesouro encontra-se ali. Aqui. É aqui. É estes livros que nos dá os tesouros. Mas agora para eu dar ridimidime no outro, tenho que ir apanhar aquele. Bora lá, pessoal. Ali. Vou gravar este aqui. Este aqui. Gravar e vou pôr este aqui. Então, Azumi, o que é que estás a achar do jogo? Diz-me lá. Quanto aí? Está menos bugado. É, é. A gente experimentámos as outras versões e estavam bem bugadas. Olha. Oh, Uki. Vê se fechas a porta. Oh, Azumi. Onde é que meteste o... O quê? O Counter Fire. Anda cá, Azumi. Está aí numa sala. Espera aí. Faz outra aí dentro. Faz outra aqui. Faz outra aqui. Está aí numa sala fracofoda. Sério. Achas normal eu não consegui subir isto? Está aqui, está aqui dentro desta sala. Deixa eu ver. E este canto, olha aqui. Já está aqui eu. Sério. Nós temos a casa daquele lado e este faz as cenas aqui. O quê? Eu não posso? Não. Eu faço as coisas onde eu quero. Tu não mandas em mim? Aliás, queres lá uma flashada na boca. Ele até pôs a cama fora de casa. Então, o que é que eu preciso para fazer isto? Queres entrar? Não. Como não faz o que tu queres agora não entras. Entra lá vá. Entra. Vai entrar lá. Queres madeira? Eu tenho aqui. Está lá em baixo madeira. Lá em baixo uma madeira com fartura. Mas queres que eu ponha que alimente aqui a coisa? Com madeira? É, já tenho. Já levo. Pois dá aí setas para mim. Bota-lhe água. Bota-lhe água. Bora, vamos lá enquanto a comida fica aí. Ah, preciso de comer também. Podes tipo abrir-me o storage esse? Está. Está? Não consigo abrir? Está de certa merda. Está todo lagadinho, não? Eu vou cá abaixo. Será que tornamos esse? Eu vou cá abaixo de largar isto. Para não perder isto. Bote-me-el-do. Bem pessoal, aqui ainda não me damos nada. Lá em baixo está igual. Não fizemos nada demais. Simplesmente passou a noite. E eu parei de gravar porque a noite não se vê muito bem. E para não estar a perder qualidade. Já que este senhor também não tem uns gráficos assim por aí além. Mais vale não gravar à noite. E gravamos durante o dia. Isto é, se estas mademoiselles decidirem avançar. O que é que a caminhar vindo? A caminhar vindo. A caminhar vindo é um bocado longa. Estou a fazer setas. Não, mas isto podes fazer pelo caminho. Sim, mas tem um ambiental cheio de negócio sobre baus. Isto é o bigode? A alcunha dele é o bigode. Estás a olhar para o lado porquê? O que é que está aí atrás ti? Estás a olhar para trás ti? Estás a olhar para trás ti? Estás um bocado creepy e tu? Queres um arco? Não, eu tenho um arco. Ah, mas este está a 300 e tal. Eu tenho. Este está a 311. Este está a quanto? 313. 314 este. Eu vou puxar um para mim. 313. Bora? Porra toma lá. Vê lá. Eu vou dropar aqui a cerca. Vê se consegue meter para os baús. Não consigo abrir. Eu ando todo nu ainda. Como é que está? Pronto. Ok. Este baú não consigo abrir. O escado de baixo, consigo. Então o que é que é para ele deixar aqui? Aqui, 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 aqui. Não é nada. Bora. Vamos arrancar. Bora. Tenho aqui duas pás. Vou puxar a porta. Estão destes para mim é? Bora agora. Ui. Home in the black. Onde é que vamos pegar o casaco? Apanha lá fora. Bora. Bora. Tenho aqui duas pás. Três. Tenho aqui três. Uma para cada um. Não tenha muitas... Pás eu... Não tenho pás. Mandei. Já tenho. Vai. Já também não tenho pás. Olha lá. Bora. Trouxeram água? Duas. Tenho sete só. Alguém precisa. Mas é, no entanto, vamos apanhando o caminho não? Não vale a pena estarmos a bater nas coisas. É a linha reta para lá já. Mas eu tenho que apanhar as cenas, meu. Pronto, mas consegues ir apanhando a andar. Já é isso, é isso que eu estou apanhando. Só nunca mais lá chegamos. Então e tu? O que é que estás a achar do jogo? Tá, tá brutal. Mas o meu sonho mesmo é fazer uma batoneira. Pois é, pessoal. A gente pode fazer uma batoneira para fazer cimento e... Betão, né? Para fazer as paredes, por assim dizer. Bem, já saímos da cidade. Agora é sempre em frente. Já vi álcool. Agora isto não baixa a vitamina. Siga. Tens mais álcool? Tenho mais um. Bota aí, dai. Cai. Ui, mas isto tira-te... Tira-te o quê? Tira nada. Bora, bora, bora. Tem para andar. É mesmo isto. Bora, é sempre em frente nesta... Você também tem marcado no mapa? Não, é só eu. Só tu? Então pronto, é sempre em frente. Alinhado com o norte. Alinha-se com o norte e é sempre em frente. Ah, zumbi, tu podes ir a bater com a mão para não estás a gastar... Machado, digo eu. Se quiseres. Aí também dá. Podes ir a bater com a mão. Pois é. Podes ir a bater com a cabeça, se quiseres. Olha esta casa. Estás a ver, ainda não nos viste esta casa. Pode bater... Há vinda para trás, passamos por ela. Ya. Porque são 10 e 25. Desculpa. Tem zumbis. Se calhar esta parte não está direitinha. Com um jeito tem uma forja lá dele. É, agora. Agora já lá temos... Agora já estamos... Já estamos coisas, não é? Pois? Esta estrada acho que vai lá dar, ó tesouro. Ó tesouro perdido. Ó tesouro encantado do mundo do além. Não? Hum, não. Eu dava para cantor. Passaste ao lado uma grande carreira. Foi? Achas? Foi? Olha ali a outra casa do lado direito. Ao inicio não achávamos casas. Fuanas. É, agora... Ao inicio não se via nada. Agora vê-se tudo e mais alguma coisa. Estamos a chegar. Agora é por aqui. Eu vou recuperar um testemunho, entretanto. Não veste álcool? Não, não me meto nestas coisas. Se fizeres xixi para a mão e beberes, também dá. Acho que também ajuda nesta situação, não? Digo eu. Corra, cá mais cá chego. Já vos perdi de vista, mas pronto. Eu vou seguir o meu caminho. Bem, se eu faço este caminho, olha mais casas aqui. Tem que recuperar-se da mina, meu. Eu não estou a perder. Não te metes no álcool. Tens de meter no álcool, pote. Já não sei onde é com as 6 anos. É só seguir as 7, é maluco. É, mas não se esqueçam é que estávamos na 27. Temos de estar em casa a horinha. Ah, sim, sim. Vamos ver se á noite, porque esta noite vem uma wave, é assim que se diz, né? Wave. De zombis. De 7 em 7 dias os zombis ficam mais fortes á noite. Então já tenho que estar escondidos, porque atualmente não temos armas, não temos... A casa está super fraca, está tudo de madeira. Olha, cheguei. É começar a escavar. Basta escavar tipo 2 blocos ou 3 para baixo. Tacanado. É aqui? É. É o que, é uma caixa? É uma caixa. Já me veio no mapa. Olha. Um gemo em cima dele. Já, mas agora tenho... Olha. Acharam? Não. Pronto, agora é só largar, porque, em principio, já conseguimos ver. Olha lá onde esta era para cair. Olha. Olha, é perto. É perto de impedir, mas... Tem esta caixa, tem certeza que é dois blocos. Vai lá, 1, 2, 3, que tinha mais ou menos isso. Só que tens que ver porque isto tem um rádio... Isto já já deu uma martelada na cabeça. Isto já tem um rádio mais ou menos. Não larguem tudo. Estou a largar agora. Nós viemos dali, portanto temos que largar para aquele lado. Tu vieses de Norte, dali. É, tens que largar para o Norte. De certeza que é que isto... É, isto ainda dá uns rádiozinhos de uns metros à volta, por isto. Ah, Ricardo, nós ainda não achámos tudo. Carai, deixa-me ver. Estou mesmo em cima dele, mano. Olha, está aqui, está aqui. Olha o show. Olha. Era para eu abrir... É, está aqui. Está a abrir, moço. Eu já te roubou o tesouro. Isto era meu, moço. Estou-te a acabar para a boca. Olha, ainda me partiu o baú, gajo. É, quando abres... Olha, tem umas... Um... Coisa igual ao teu, algo aqui. O que é que tinha mais, Azumi? 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 Era só três cenas de blueprints. Até aí era o quê? Leste todas? Não, meu. Então eu deixei lá outra vez dentro. Só dropou uma, LOL? Não, 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 não. Então, só dropou uma, puto. Só tenho uma coisa de... Clique no ar. Tem que estar aí para o enxão, então. Ah, meu f***... Sério? Vou ler outra coisa. Ah, eu leio outra coisa. Sabe, é senhor líder. Era de uma moca com uns pregos. Essa li eu, mas... Pelo resto. Olha, o outro está aqui mesmo ao lado. Quero ir ao outro já? Bora. Vambora, como é que sai daqui? Este episódio fica um bocadinho grande, mas eu faço um corte. Bora! É lá. Bora, 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 bora. Está a ver? Para ver se a outra vacina é para aqui. Não sei, não. Ok, chegamos. Aqui. É aqui. Bora. Bora. Agora é cavar para baixo. Arrancar para cá. Agora é cavar, cavar, cavar. Eu posso ficar a ver? Pode ser agora. Mas já estou criado, não? Queria ficar a ver e depois ir abrir o baú. Ya. Ah, bocado. Escavei, escavei, escavei. Ainda me roubaram o baú. Não vou dizer quem foi, mas... Não é teu, não mexo. Não, era teu. Eu agora dou-te o teu próximo livro. Não, mas quem é que tem o livro para descobrir os baús? És tu? Ah, logo vi. Não tens a resposta, não é? Cala-te, mete-me no teu buraco e cala-te. Por acaso agora temos um buraco que é comum. Não. Eu cavo o meu buraco e tu cavas o teu, oh maluco. Senão os peta a pá no cu. Tá tudo bem contigo? Sai daqui, meu. Oh, bom jovem. Mas o que é bom? É bem feita, foda-se. Vinhas para me bater. Estamos na pedra, já não é. Agora é a largar, né? Vou me calar e vou apanhar tudo. Ah, vai. És uma apanha, cá vem. Eu me mate. Então vou cavar no mesmo sítio que tu. É isso, é isso. Vá. Cabem que eu vou cavar deste lado. Vá. Cabem lá. Cabem. Eu estou cavar aqui atrás e vou fazendo um buraco. O gajo está parado. Tu nada, olhou aqui. Estou parado aqui. Está louco? Está com o abdominal, puto? Já, já, já me viste. Estás a gravar tu? Não, não, não. Mas devias. Tenho nada de barulho, meu. Aqui não dá agora. Estão? Sabem, deste 10 é mesmo assim, menudo. Já estou a usar a cena protecta e tudo. Não tem estamina. Aia, mano. A sério? Esta red, esta... Estão? Eu já estou a 11, meu. Quem é o que explicou? Foi ele? É, o dog. Dá-me lá uma bandage. Toma, toma. Estou a 11 de vida, meu. Este 10. Está aí, está aí alguns. Meio que vocês não acham nada, eu vou achar eu. Olha esta mina. Isso é pedra. De quando é que nós viemos? Vai, estamos como é, eh? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Era lá, Dado. Era lá. Achámos finalmente. Onde é que tu já ias feito goloso? Olha. Shotgun. E acaba com 47 partes. Bora. Vamos embora daqui. Os homens já me vinha bater, men. Na sério, men. Ah não. Isto é a cena da... Bora. Temos que ir embora rapidamente para casa. Ainda preciso estar a chover. Onde é que é a casa? Pala aí. Aqui estamos moedos a longe. É para aqui, é para aqui. Eu tenho lá a cama. Estou a ver a cama. Ya, já estou a ver. Temos estar em casa antes das 10 porque é quando vem os zombies fucking zombies. PDSs. O que é que eles têm mani que são maus? Tipo dog. Ya, ya. Bem, mas vamos ficar por aqui que a gente agora é só chegar a casa. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele teu like, aquele teu favorito. Pessoal digam adeus. Tchau. Até logo.